Até onde estás disposto a ir? Até onde estás disposto a abdicar? Até que ponto estás disposto a fazer? É sobre isso que eu vou falar-te neste episódio. Eleva-te, tu podes! O podcast onde irei partilhar dicas que vão ajudar-te a alcançar resultados de impacto nas mais diversas áreas da vida. Semanalmente, estarei aqui para abordar temas que te permitirão alinhares várias competências e assim caminhares de forma confiante e segura na relação contigo mesmo e com os outros. O meu nome é Madalena Kiala e a minha missão é ajudar pessoas a alcançarem os resultados que querem. Por isso mesmo, neste podcast, o meu compromisso é eu estar com todos os meus sentidos disponíveis para ti. Bem-vindo, bem-vinda a este meu, teu, nosso Eleva-te, tu podes! Muitas vezes nós queremos alcançar determinados resultados. Definimos determinados objetivos, traçamos as metas e temos tudo alinhado para entrarmos em ação. E em algumas vezes ocorre também que já entramos em ação. Contudo, não mantemos a consistência e no primeiro obstáculo nós desistimos. Na primeira dificuldade, nós recuamos. No primeiro desafio, nós jogamos a toalha ao chão. Pois é. Por isso mesmo é que o episódio de hoje é questionar-te e levar-te a ter a clareza e certeza se tu sabes exatamente até onde estás disposto a ir, estás disposto a fazer e também estás disposto a abdicar. E porquê que eu te trago isto? Trago-te estas questões ou esta reflexão para tu teres de facto a clareza e a consciência se tu estás disponível, pronto, disposto a abdicar do teu tempo para estar com os amigos, do teu tempo para estar com a família, do teu tempo para fazeres algumas das coisas que tu gostas, como por exemplo ver televisão, passear ou, quiçá, demorares mais tempo numa refeição. Até que ponto tu estás disposto a abdicar de algumas pessoas, de algum tempo contigo próprio, para que tu, em determinados momentos, possas manter o foco e dedicar-te única, exclusivamente, no manter a consistência na tua ação. Também pensares até onde tu consegues ir. Será que tu estás disponível para ultrapassar as tuas barreiras? Será que tu estás disposto a vencer determinadas crenças, como o medo de fazer mais do que aquilo que tu já faces? Como, por exemplo, fazeres um sprint em vez de uma caminhada rápida? Como, por exemplo, diminuires a velocidade em vez de estares constantemente a acelerar? Será que tu estás disposto a ajustar a tua velocidade, a ajustar a tua atitude, o teu comportamento? Será que tu estás disponível para mudares algumas coisas em ti? E também questionares até que ponto tu estás disponível e disposto a fazer. A fazer algo de novo, a saires da tua zona de conforto, a experimentares a novidade. E mesmo que tu não saibas, estás disponível para fazer um pedido de ajuda. Para fazer uma questão que tu não sabes ainda a resposta. Para questionares o outro. Fazer algo que tu realmente, até então, dizias que não serias capaz de fazer. Vou dar-te um exemplo. Eu sempre disse que, para mim, formação seria sempre no presencial, porque eu sou muito do toque. E eu tive que abdicar desta crença e disponibilizar-me para fazer aprendizagens que me permitiram e me permitem estar no online. Que me têm permitido chegar a pessoas, sair de Angola e, através do online, estar em várias partes deste mundo. Então, eu tive que experimentar fazer coisas novas. E coisas que, para mim, até então, eram, quiçá, difíceis ou mesmo impossíveis de serem feitas. Como, por exemplo, dar aulas no sistema online. E é aqui que eu quero que tu, hoje, dediques algum do teu tempo a pensar. Se aquilo que tu tanto queres alcançar, aquele objetivo que tu defines como um objetivo de vida, que faz todo o sentido para ti, será que tu estás disposto? Será que tu estás disposta a abdicar? Será que tu estás disposta a fazer coisas diferentes? Coisas que, até então, tu nunca tinhas experimentado? Será que tu estás disposta a pedir ajuda? Será que tu estás disposto a ir para além dos limites que tu conheces de ti próprio? Pensa nisto. Hoje, ao ouvires este episódio, eu estou em Lisboa. Cheguei a Lisboa porque eu disponibilizei-me para fazer uma formação. Disponibilizei-me para aprender algo de novo. Possivelmente, não será totalmente uma novidade o que eu vou aprender. Mas, ainda assim, eu estou preparada para acolher toda a informação. E, mesmo que não seja nada de novo, eu estou disponível a assimilar, a acolher a forma como me vai ser transmitido. Vim, também, porque eu estou disposta, ou melhor, disponibilizei o meu tempo para dedicar-me a este projeto. Disponibilizei o meu dinheiro para custear as despesas. Então, eu tive que colocar na balança. Será que eu estou disposta a investir tempo, dinheiro, recursos? Será que eu estou disposta a abdicar do tempo com a família para estar fora da minha casa e estar a fazer algo de novo? Será que eu estou disposta a ir para um outro país e investir em mim? E a todas estas questões que eu me coloquei até estar aqui hoje, eu tive que encontrar uma resposta. E, quando eu percebi que eu estava disposta a ir, a fazer e a abdicar, eu não tive dúvidas que eu hoje estaria onde eu estou. Eu não tive dúvidas que eu estaria a dar este passo. Eu não tive receio de ir para um local onde eu iria conhecer, se calhar, uma única pessoa ou, talvez, não conhecer ninguém. Eu não tive receio de ter que conhecer pessoas novas, de estar em sítios diferentes, de fazer novas aprendizagens, de gastar, que para mim não é gastar, mas sim, de investir em mim, de investir em melhorar novas competências, em aprender com quem está onde eu quero estar. Todos os anos e várias alturas da nossa vida, nós temos vários objetivos. E, às vezes, o que nós não sabemos é que, por muito bons que esses objetivos sejam, por muito sentido que esses objetivos façam para ti, se tu não estiveres disponível, se tu não estiveres disposta a ir, a fazer, a abdicar de alguma coisa, tu jamais conseguirás alcançar os resultados que para ti façam sentido. Então, hoje, eu olho para mim e eu vejo que, na minha caminhada dentro do meu desenvolvimento pessoal, e desde que comecei esta viagem de elevar o potencial das pessoas, de ajudar as pessoas a melhorarem as suas competências, de permitir e facilitar que as pessoas, num processo simples, sem ruídos e sem stress, pudessem olhar para si e encontrar o melhor de si e reencontrarem-se com a confiança, redescobrirem a força interior, conseguirem ouvir a sua voz interior. Eu, ao longo deste processo em que eu encontrei o meu próprio propósito, eu tive que abdicar de muita coisa. Eu tive que identificar o que é mais importante e a única coisa que me vai ajudar a chegar onde eu quero chegar. E atenção, nem sempre é fácil. Por vezes, algumas das coisas que tu vais abdicar são difíceis, mas tens que ter a certeza que o que tu estás a fazer naquele momento vai contribuir para um bem maior e para que tu cheges onde tu queres chegar. E porquê? Porque quando tu lá chegares, tu vais te sentir realizada, feliz, pronta, tu vais te sentir como nunca antes te sentiste, porque tu estás a cumprir aquilo que há sentido para ti. E adivinha quem melhor e mais vai beneficiar disso? Todos que estão à tua volta. Eu hoje saí da minha casa, vim para um país que também é meu, com o qual eu me identifico, mas eu tive que deixar para trás várias coisas. Eu tive que abdicar. Eu tive que sair da minha zona de conforto, deixar a minha cama, deixar a minha chávena, deixar o meu espaço de trabalho. E continuar a trabalhar num espaço diferente. Mas eu estou disposta a pagar o preço. Eu estou disposta a pagar o custo. Porquê? Porque eu sei o que eu quero. E também sei que este momento, este processo, é um momento, é um processo. Não será sempre assim. Mas, para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso de passar por este processo. Eu preciso de subir esta montanha. E é isto que eu estou a fazer. Então, eu estou fora do meu contexto, num contexto que também é meu, mas ainda assim, a ter que lidar com novidades, com um desconforto, mas eu estou disposta a. Por isso, pensa, estamos em fevereiro, já a meio de fevereiro. Estás disposto verdadeiramente a pagar o custo? Estás disponível e disposto a fazer, a ir e também a abdicar? E analisa, durante o mês que passou e todos estes dias de 2022, se tu, de facto, tiveste disponível para ir, para fazer e para abdicar. E se faz sentido para ti tu alcançares determinado objetivo, determinado resultado, e mais, e que esse resultado vai ter impacto não só em ti, mas também nos outros, porque a tua alegria multiplica-se, o teu bem-estar multiplica-se, pensa, será que vale a pena? E analisa, se estás, de facto, disposto a ir, a fazer e a abdicar. Hoje, esta é a mensagem que eu te trago. Eu, eu sei que eu estou disponível e disposta a ir, a fazer e a abdicar. Porquê? Porque este ano é o ano de fazer acontecer. E se ainda assim tu tens dúvidas, também quero convidar-te para fazeres parte da minha Masterclass, que vai realizar-se no dia 22 e 24 de Fevereiro, em formato online, lá está, totalmente gratuita, onde eu vou ajudar-te a entender o que tu precisas fazer, o que tu precisas sentir, antes de fazer acontecer. Que passos e que base precisas tu de ter para fazeres acontecer ao longo de 2022. Por isso, na descrição deste episódio, tu vais encontrar o link e eu convido-te a estares comigo, no dia 22 e 24, nesta Masterclass, que vai dar-te os alicerces e levar-te a entender e a ter clareza para tu, de facto, conseguires entrar em ação e fazer acontecer. Espero por ti, porque eu sei que tu podes fazer acontecer. Espero que este episódio tenha feito tanto sentido para ti como fez para mim gravá-lo. Já sabes que é importante tu dares-me o teu feedback para juntos podermos construir novos episódios. Afinal, eu sei que tu podes e eu conto contigo para juntos podermos criar resultados de impacto. Vemo-nos na próxima semana. Até lá, já sabes, eleva-te, tu podes! Legenda Adriana Zanotto